João, queria saber o seguinte, como que faz pra lidar com ciúmes no relacionamento, você que é um showman, ela que é bombada nas redes sociais, essa questão dos ciúmes no relacionamento, como vocês fazem pra lidar com isso? Então, eu particularmente, eu não tenho mais ciúmes assim da minha mulher, porque eu sou apaixonado por ela, e eu acho que o que é bonito é pra se ver de verdade, eu acho que ela pode mostrar, ela tem o direito de fazer o que ela quiser, a liberdade dela, entendeu? E eu tenho tudo aquilo pra mim, então pra quê que eu... Tá vendo, João? Tem que aprender. Sério? Não é? Você tá em dúvida ainda? Não, eu não sou ciumento também, eu achei... Você é ciumento? É, não é ciumento. Eu não sou, eu sou ciumento um pouquinho com a minha mãe só, até com ele eu tenho ciumento. Eu também sou ciumento com a minha mãe e com o meu papai, meu papai já é falecido, mas com a minha mãe eu sou muito ciumento, mas com a mulher eu sou tranquilasso. É, semana que vem vocês voltam, a banda vai abrir outro programa chamado Casos de Família, tá? Vamos lá, meu, por vocês dois.